A vida é essa, é só o que interessa Procura ganhar dinheiro pra pagar as contas então Eu tenho press, não me venha com o S Não vou levar a vida como se fosse a prisão Não me diga que não vai, que não tá querendo mais Eu vou deitar na rede, vou ligar minha TV Não venha mais com o S, já não quero mais saber Não vou passar a vida trabalhando pra você Dinheiro é bom, mas nem tudo não Não vou levar a vida como uma vida de cão Trabalho o ano inteiro, não tem nenhum tristão Vou deixar dessa vida e procurar satisfação Saí a noite e por aí Vou tomar um ar, me divertir Eu tenho fogo, vou fumar um Andando pelas ruas, só assim eu sou mais um Andando pelas ruas, só assim eu sou mais um Andando pelo mundo, sou um cidadão comum Vou procurar mudar, fazendo a cabeça 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 A vida é essa, só o que interessa Parece uma festa Só fazer fumaça na fogueira com a galera E tomar cachaça com cerveja sem miséria Duísque, Red Bull, depois eu colo em tu Chama meu outro papa, dança forró com a molesta Andando pelas ruas, só assim eu sou mais um Andando pelo mundo, sou um cidadão comum Andando pelas ruas, só assim eu sou mais um Andando pelo mundo, sou um cidadão comum Vou procurar mudar, fazendo a cabeça Vou procurar mudar, fazendo a cabeça Vou procurar mudar, nunca se esqueça Vou procurar mudar, fazendo a cabeça Vou procurar mudar, nunca se esqueça